Mas de onde tu acha que vem esse apego a esse assunto específico? Porque a minha questão em relação a esse grupo específico sempre foi Por que de todos os assuntos do mundo esse é o que você afundou a cabeça E foi estudar e criar teoria e criar um canal dedicado a isso? Porque deve ter dificuldade no relacionamento Você não vai buscar muito a teoria do relacionamento se você não tá com uma dúvida pessoal, né? E o que eu vi também teve o oposto, tá? Muita gente me procurando no direct Falando, ah, eu seguia, mas eu gostei muito da forma como você olha Eu tô vivendo tal e tal dificuldade no meu relacionamento E aí eu vi que quem não tava me batendo, foram poucos que me bateram, tá? Mas quem não tava e que me procurou dos homens Era pra falar de problema no relacionamento Por que o relacionamento é uma coisa tão poderosa pro ser humano? Principalmente o amoroso, não apenas o social que a gente falou antes, né? Mas o amoroso tem alguma coisa que vira uma chave na cabeça do ser humano Que ele, ou ele vai pra um lugar muito ruim Ou ele até consegue coisas que ele não conseguiria sem aquela companhia É, eu diria que, eu assim, não tenho essa resposta Tipo, fui lá e pesquisei, mas eu diria que é uma soma, né? É, precisa do outro porque a gente precisa dos outros Que era a questão, a gente precisa se relacionar pra poder se reproduzir Então se for falar da psicologia da evolução, né? O nosso cérebro, assim como todos os outros animais Precisa do parceiro pra ter filho, né? Pra gerir Então, inconscientemente tem isso Mas, caraca, a gente vive numa cultura que espera total isso da gente, né? Isso é uma das questões que eu atendo muito no consultório Porque todo mundo espera que você... Desde pequenininho, o que você vai ser? Então eu já tava falando de profissão pra você E aí você, sei lá, tem 18, 19 anos, 20 Não tá namorando? Começa uma promessa, você nunca namorou? Né? Tipo, tem alguma coisa errada? Aí você namora, e aí tem que casar E aí você casa, já tem que ter o primeiro filho Aí já pergunta do segundo Então tem todo um padrão internalizado que a gente tem na nossa sociedade De como deve funcionar as coisas Quando as pessoas saem desse padrão, a gente cobra muito E cobra Todos cobram, né? Mulher vai no médico Ela tá solteira, ela tá com 32 anos Ela vai ouvir sobre congelar óvulo Tipo, vai ouvir Porque ela precisa ouvir sobre isso de opção Mas é uma cobrança É porque o padrão também existe por algum motivo, né? Talvez o médico fale isso porque ele já sabe Por estatística que muitas mulheres reclamarão disso Ou... Com certeza Não, e nem tô criticando o médico, não Eles têm que fazer isso mesmo Eles têm que perguntar Mas eu tô falando pra quem recebe É uma cobrança Ela não tem como se sentir diferente Então, às vezes não vem uma pergunta do tipo Você quer ser mãe? Você tá pensando em congelar seus óvulos? Então, já se supõe, né? Que você... E no meu consultório eu atendo Por exemplo, quando uma mulher tem 32, 33, 30 anos E não encontrou uma pessoa Meu, isso é... É... Sofrido, viu? É, isso bate mais na mulher Bate muito Bate muito Vou te falar Bate mais na mulher do que no homem? Eu vou te falar que eu não sei Porque quem me procura mais é mulher do que homem Mas... É... Deve bater de algum jeito também Não sei se com a mesma intensidade Mas com mulher bate muito Mas...